Oi, minhas lindezas! E aí, como é que vocês estão, hein? Eu espero que vocês estejam muito, mas muito bem, porque eu estou, graças ao meu bom Deus, muito bem, obrigada! E aí, hã? Bora pra mais uma receita incrível? Olha, eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda, de socorro, pra aquelas peles, né? Colo, que tem envelhecido muito, mas muito rápido, né? E a pele aí, muito ressecada, craquelenta, com rugas finas, com rugas grossas, né? As pessoas têm reclamado bastante, mas bastante mesmo, nesse sentido. Até as pessoas mais jovens, nossa filó, mas eu tenho trinta e poucos anos, quarenta anos, e eu já estou com a pele tão envelhecida, tão envelhecida, gente. Olha, já tem, assim, uns quatro, cinco meses que uma seguidora me passou uma receita incrível, uma mistura sensacional, que eu vou dizer aqui pra vocês, e você sabe o que é bacana, hã? Que você compra na farmácia. Olha só, se tu não tá com vontade de ir até a farmácia, é só bater um fiozinho, ei, um zap, né? E pedir pra entregar pra você, não é bacana? Olha, eu quero dizer o seguinte, antes da gente falar sobre essa receita maravilhosa, eu passar essa receita maravilhosa pra vocês, eu quero te dar um toque, eu acho que hoje você tá precisando de um toque, vamos dizer assim, um se tocalme, né? Um se toque. Eu vou te dar um toque pra você se tocar. Você está se esquecendo que aquele que te guarda não dorme, você está muito, mas muito preocupada, muito preocupado com o homem aqui na Terra. Pare com isso, deixe pra você só se abrir com Deus e se preocupar com aquele lá de cima que te guarda. É só pra ele que você deve satisfações, é só pra ele que você tem que dividir, é só com ele que você tem que dividir as suas preocupações. Então, você tá muito preocupada com a maldade que alguém tá te fazendo aqui na Terra. Você tá errada, amiga, vamos acordar, você está errado, amigo. Aquele que te guarda não dorme, ele te defende, ele te ampara, ele te cura, ele abre portas que estão fechadas na sua vida. Então, se tem alguém que está fazendo algum mal pra você no seu trabalho, né? Se tem alguém te fazendo mal no seu relacionamento, se tem alguma vizinha te fazendo mal, se tem aquela pessoa fofoqueira da família que tá tentando te fazer mal. Olha, esteja maldade aonde estiver, você está esquecendo que aquele que te guarda não dorme. Você está muito preocupado com o homem, né? Aquele ser humano que está tentando ou fazendo, né, pra você algum mal. Então, preste atenção nisso, porque Deus hoje manda eu te falar que você não se esqueça que ele que criou o céu e a terra, que ele que é o nosso guardador, né, ele faz tudo por nós. Então, se preocupe só com ele. Conte pra ele todas as suas aflições, todas as suas tristezas, todos os seus traumas. Pede pra ele te curar de tudo isso, te proteger do invejoso, te proteger daquele que não dorme pensando só na sua vida. Conte aqui nos comentários pra mim se você acha que tem alguém que não dorme só pensando na sua vida. Eita, a lasqueira! Não é fácil, não é verdade, gente? Mas como que a gente se blinda? Como que eu faço, Filó? Ora, independente da religião. Não estou falando aqui de religião, ok? Estou falando de você bater aquele papo com Deus. Orar é você conversar com Deus. E entregar tudo pra Ele. Consagrar tudo a Ele. Que tudo na sua vida vai dar certo. Olha como é fácil, você tá achando tão difícil. Pior é se você ficar lá todo dia brigando com aquela pessoa. Você também falar, ai, eu sou vingativa, eu sou vingativa, eu vou dar o troco. Deus não vai te ajudar e te edificar por nada. Deus também não se agrada da fúria, do nervosismo, né? Deus não se agrada das agressões, mesmo em palavras. Então, olha, pare de se preocupar com aquela pessoa que está te fazendo maldade. É, pare. Deixe que Deus está te guardando, te livrando, te protegendo, te edificando, te exaltando. Mas você não está vendo isso porque você está tão preocupado com a maldade do outro que você não consegue ver as maravilhas que Deus faz na sua vida, ok? Então, preste bem atenção nisso porque isso é muito, mas muito, muito, muito importante. Olha, eu quero dizer pra você o seguinte. Se você é uma das pessoas que está sofrendo muito com a sua pele, eu vou te ajudar hoje. Você vai comprar dois ingredientes na farmácia. Vai misturar, ó, o meu aqui, ó, já está pronto, ó, em um potinho. Sabe um potinho de vidro? Por que, Filó, que você prefere o potinho de vidro? Porque você lava bem ele, estereliza ele, deixa ele bem limpinho. Ali não tem fungos, não tem bactérias, né? Quando você deixa agora, o plástico parece que ele segura, né? Fungos, bactérias e elas podem, os fungos podem se proliferarem, né? E aí estragar a misturinha que você fez, a receita que você fez. Amo o meu trabalho? Tá com a pele aí judiada? Deixa um joinha. É, você sabia que você pode me seguir em todas as minhas redes sociais? No Instagram, Coisas de Filó Oficial. No Facebook, Coisas de Filó. Aqui no YouTube, Coisas de Filó. E aí no TikTok, Coisas de Filó Oficial. E quando você passar a me seguir em todas as minhas redes sociais, você sabia que hoje todas as redes sociais tem um sininho pra você ativar? E você selecionar pra você seguir todos os conteúdos que ali são postados? Então, ó, se inscreva, passe a seguir em todas as redes sociais e ative o sininho. E deixa aquele like, é claro, comate, compadre, só deixa se você ama o meu trabalho. Se não curte, tá tudo bem, dei uma passada por aqui e fui embora. Mas se você curte, se inscreva, ative o sininho e deixa aquele joinha, porque é muito importante mesmo. Olha, o meu aqui já está pronto no meu potinho. Filó, depois eu vou armazenar aonde? Você vai tampar o seu potinho e deixar ali no armarinho do seu banheiro, em cima da sua pia do seu banheiro, ok? Olha, nós vamos usar um creme que ele está, assim, no mercado há muitos anos. Quando um produto está no mercado há muitos anos, ele está ali durando no mercado. Por quê? Porque ele é um produto bom. Quem aí já usa o Nivea de latinha? E o Nivea corporal? Diz aqui para mim nos comentários. Gente, eu, assim, faz muitos anos que eu não conheço um creme que hidrata tanto, mas tanto a pele. E nós vamos ainda potencializá-lo. Mesmo o Filó? Claro que sim, amiga. Olha, só que tem que ser para essa receita, tem que ser esse Nivea. Você vai passar no colo. Filó, mas ele não é corporal? Olha, uma seguidora me deu essa dica dessa receita e eu resolvi fazer o teste e eu super aprovei. Lembrando, é muito importante que você não esqueça que as mãos também envelhecem rápido, os braços, o cotovelo, o colo. Não cuide só do seu rosto, porque senão depois seu rosto vai estar lindo, esticadinho, né? É brilhoso, aquela pele de porcelana. E aqui, ó, só o maracujá. Não é verdade? Então, você não se esqueça, por favor, de cuidar também do colo. Olha o colo da Filó, ó. Olha o colo da Filó, como é que tá? Olha as mãos da Filó. Então, é importante você cuidar aí também do colo, das mãos, do braço, joelho, perna. Ah, gente, eu passo no corpo inteiro. Eu sou aquela que topa tudo, né, pra se cuidar. Olha, você vai comprar esse, se você, é claro, estiver precisando e quiser fazer a mistura, né? Você vai comprar esse Nivea 5 em 1, certo? Cuidado completo, ele vem escrito. Ele tem óleo de, ele já vem com óleo de amêndoas e vitamina E. Pele seca e extra seca. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? 5 em 1, cuidado completo, né, com a pele. Ele já vem com óleo de amêndoas e vitamina E. E ele é indicado pra pele extra seca. Gente, existe a pele seca, a pele super seca e a pele extra seca. Porque trata aquela pele que tá, assim, ao extremo já, né? De envelhecimento, de ressecamento. Então, é muito importante, muito importante que você, essa mistura que nós vamos fazer, que você use ela à noite. Quando acordar, qual que é o segredinho que eu sempre falo aqui que eu faço com a minha pele, mesmo porque eu tenho melasma e eu não posso ficar sem? Protetor solar. Protetor solar. Quer ter uma pele bonita? São dois segredos. Você hidrata a pele durante a noite, enquanto você dorme. E durante o dia, você acha, você usa um protetor solar. Filó, doceiro da terra. Mas é muito caro aquela marca que as pessoas falam. Mulher, homem de Deus, é a marca que caiba no seu bolso. Pode ser avão, abelha rainha, Mary Kay, Natura. Olha, o que vocês quiserem. Assim, é a marca que caiba no seu bolso. E também aquele da farmácia. Quantos protetores solares tem incríveis que vendem na farmácia, não é verdade? Então, é sobre isso. É aquele que dá pra tu pagar todo mês pra você não usar só um mês e no outro tu furar, né? Aí não vai funcionar. Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra você ver aí qual que você vai comprar, certo? Os cinco em um, que ele já vem com óleo de amêndoas e também vem com a vitamina E. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pôr esse creme dentro de um potinho. Ou se você quiser fazer a mistura dentro do próprio vidrinho aqui, né? Do próprio hidratante. Vidro não, porque não é vidro, né? Do próprio hidratante. Aí você pode. Você vai pegar um vidrinho assim, certo? Se quiser fazer no vidro. E você vai misturar. Só que tem um tempo que você deixa agir. Você vai misturar, gente, só três gotinhas. Se você for fazer aqui no tubinho de creme de 400ml, você vai pôr cinco gotinhas. Se for num vidrinho assim, ó, do tamanho do meu que deve ter uns 200, mais ou menos, você vai pôr três gotinhas. Esse óleo aqui, gente, além dele tratar rugas finas, grossas, linhas de expressão, ressecamento, ele clareia a sua pele. O efeito é sensacional. Então, vão ser misturados em um só ingrediente, o quê? É o hidratante, né? O óleo de amêndoa que já vem no creme e a vitamina E. Quando essa minha seguidora me falou desse hidratante Nivea, eu falei, nossa senhora, mas eu gosto demais dos produtos da Nivea. E aí, o que que acontece? Aí ela falou, Filó, você pode potencializar, né? Pra você aí que tem estria, esse creme é maravilhoso. Trata estria, previne. Pra você que está grávida, você pode passar até três vezes no dia, se você quiser, na barrigona, no quadril, no bumbum, pra não dar estria. Então, esse é o óleo de rosa mosqueta 100% natural, tá, gente? Filó, aonde eu acho esse óleo de rosa mosqueta? Em farmácias, casas de produtos naturais, óleo de rosa mosqueta, mas você vai pedir na farmácia ele 100% puro. Ele é assim, ó, vem com essa caixinha rosa aqui, ó. Aí, lembrando que se você for fazer no tubo de creme, é, o de 400ml, você vai pôr cinco gotas. Se você for colocar no vidrinho e misturar, você vai pôr três gotinhas. Filó, por que só isso? Porque no hidratante já vem o óleo de amêndoa e vem a vitamina E. Então, óleo de amêndoa já é um óleo. Você pode ver que o hidratante, essa mistura, gente, ela é sensacional. Ela vai ficar até gordurosa. De tanto que ela vai hidratar a sua pele. Agora, para as pessoas que têm pele oleosa, e já não vai rolar, né? Pessoa que tem pele oleosa, ela não deve usar uma mistura dessa, porque é uma mistura muito potente. As pessoas que têm a pele oleosa, elas são privilegiadas, porque o próprio organismo dela, o próprio tipo de pele que ela tem, já produz aquele óleo que a pele necessita. Então, é bacana. Então, é só ela usar aí o hidratante que ela tem costume mesmo, né? A noite que vai ser perfeito. Olha, gente, Filó, aonde eu posso usar essa mistura? Você pode usar no corpo inteiro, certo? Desde, como se diz, desde o rosto até a pontinha do pé. Porque ela hidrata demais. Ai, Filó, acho que eu vou misturar já direto no tubo. Perfeito. Gente, mas hidrata tanto, tanto, tanto. Se você foi à praia, né, e se queimou muito, fez aquela viagem, ou está na roça, toma muito sol, Olha, toma um banho à noite e passe essa mistura, porque é uma mistura que, na nossa linguagem popular, faz milagres na pele. A gente sabe que milagres só Deus faz, né? Mas é o jeito da gente conversar, né? É o jeito que a gente conversa. Faz milagres, deixa você com uma pele sensacional, com uma pele incrível. Mas não se esqueça que no rosto, no colo, nas mãos também, é importantíssimo você usar protetor solar. E protetor solar, né, corporal, tem facial, você compra um pra face, se você for aí pra praia, né, pra alguma, aquela viagem que você planejou, né, ou um ano inteiro, você use protetor solar. O protetor solar, tem uns agora que saíram, que são lançamento, que dura até 12 horas. E tem uns que você passa só uma vez ao dia. E tem uns que não protege 12 horas, que você tem que repor ele de 3 em 3 horas. Lembrando, todas as dermatologistas falam que o protetor solar, com cor, né, com base, ele bloqueia mais ainda o sol, né, como se diz, também aquele tempo abafado, mormaço, né, a poeira, protege mais a sua pele, né? Então, se você for comprar um protetor solar, já aproveita e compra um protetor solar com cor, da cor da base aí da sua pele que você usa, ok? Olha, eu quis gravar aqui com essa blusa pra vocês verem o meu colo, né? É importante a gente não cuidar só do rosto, mas do colo, das mãos, né? Enfim, a gente tem que ter um cuidado com o todo. Gostaram da receita? Gostaram? Ai, eu fico muito, mas muito feliz e grata. Deixa um joinha, escreve aqui nos comentários, se você gostou, de onde você está me assistindo, cidade, país ou estado. Ah, diz aqui nos comentários também, se você está envelhecendo rápido, se você estava precisando dessa receita, se você conhece alguém que estava precisando, compartilhe com ela. Você pode compartilhar no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. É, hoje, comadre, o povo tá tão fofoqueiro que esse tardozap, né? Joga lá uma fofoca boa, o vídeo da Filó, pra te ajudar aí a demorar mais um pouquinho pra envelhecer essa pele, não é verdade? Olha, eu amo vocês demais da conta. Vou voltar na mensagem que eu disse no começo do vídeo, não se esqueça que aquele que te guarda não dorme, ele é o mais poderoso, ele é dono de tudo, ele que criou isso aqui tudo. Não é o homem aqui na Terra que está tentando te fazer uma maldade que vai conseguir, né, tirar esse poder do Criador, do nosso protetor. Então, se atente nisso, viu? Eu amo muito vocês. Um cheiro, mas um cheiro bem gostoso e bem especial da Filó. Bye!